Essa dupla furtou uma TV 55 polegadas e um computador de uma casa em Águas Lindas de Goiás, na região do entorno, mas não foram longe. E o Manuel de Oliveira explica por que que eles não foram longe depois da coçadinha ali no nariz. Boa noite mais uma vez pra você, meu filho. Bem-vindo. Oi Henrique, boa noite mais uma vez pra você. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta. O vento tá forte aqui, viu Henrique, na área central de Brasília. Olha só Henrique, o Cidade Alerta vem acompanhando esse caso desde o início, né? Inclusive ontem nós estivemos na cidade de Águas Lindas de Goiás e conversamos com o dono dessa casa. Ele que recebeu a notícia boa hoje pela manhã, que os dois suspeitos que entraram na casa dele foram presos pela Polícia Civil do Estado de Goiás. Essa é a grande notícia, é a novidade em toda essa história. Pra quem não se lembra do caso, esses dois homens, segundo o próprio morador, ele estava trabalhando no momento, no último domingo. Ele que é autônomo, tem 37 anos de idade, mora nessa casa com a esposa e também com a filha de 10 anos. Ninguém estava na casa no momento do crime. Menos mal, né Henrique? E esses dois homens então, eles romperam a fechadura da porta, entraram na casa dele, a casa dele que fica localizada ali no setor 3 de Águas Lindas de Goiás. Logo em seguida, eles furtaram um notebook e também uma TV de 55 polegadas. Causaram um prejuízo para esse homem de 7 mil reais. Logo depois, a gente percebe, né, pelas imagens registradas pelas câmeras de segurança, que um dos comparsas, ele vai até o portão, o outro já está segurando a TV no colo, ele olha para a rua, vê se tem alguma movimentação e quando percebe que não, chama o comparsa, os dois então fogem com a TV e também com o notebook. Logo depois, começou um trabalho de investigação da Polícia Civil do Estado de Goiás, juntamente com a PM também, que atuou neste caso e hoje pela manhã veio a boa notícia, que os dois suspeitos caíram nas mãos da polícia e estão presos neste momento, Henrique. E nós conversamos com a Polícia Militar. Vamos ouvir. As equipes da CPE daqui de Águas Lindas, do 17º Comando Regional, receberam informações através dos canais de Instagram, WhatsApp, acerca de indivíduos que estariam praticando uma série de furtos em residência, basicamente no setor 3. Depois das informações, as equipes da CPE realizaram patrulhamentos e foi disponibilizado o nosso canal de denúncia para a comunidade fornecer informações do paradeiro dos autores. Os indivíduos foram flagrados pelas câmeras de segurança furtando uma TV de 55 polegadas e um notebook. Hoje, eles foram identificados e foram abordados pelas equipes da CPE no momento que estavam planejando a prática de novos crimes agora no período noturno. Os dois foram apresentados aqui na central de flagrantes, informaram que venderam os objetos para um indivíduo não identificado e agora fica aqui à disposição das autoridades de polícia e judiciário para proceder com as investigações. Ô, Thiagão, bate palmas para a CPE. Ô, Manoel, que pena que foi vendido rapidamente, quase sempre é assim, não deu para recuperar. Mas é bom a gente marcar aqui a importância do Disque Denúncia, 1-9-7, sempre ajuda. Com certeza, Henrique. Na própria reportagem nossa, nós citamos outro caso que também aconteceu no setor Barragem 1, ali em Águas Lindas de Goiás, né? As imagens de uma câmera de segurança mostram um casal, inclusive o homem, ele está com a criança no colo quando dois assaltantes chegam, anunciam um assalto e logo em seguida levam o carro do casal. Então, esses tipos de crimes vêm acontecendo bastante ali na cidade de Águas Lindas de Goiás. A polícia militar informou que a ronda ostensiva está sendo feita, mas os criminosos realmente, eles não dão tempo para a população. Mas a polícia está trabalhando e a polícia civil pede, né, para que a população denuncie através do 1-9-7 para que as áreas onde estão acontecendo mais assaltos, mais roubos, mais furtos, sejam mais monitoradas de forma intensa. Henrique.